Hoje, dia 22 de setembro de 2024, o sistema BRT da cidade de Curitiba completa 50 anos de existência. Vamos viajar no tempo para descobrir como surgiu a ideia que se tornaria uma solução revolucionária no transporte coletivo do Brasil e do mundo. Tudo começou com o Plano Diretor da Curitiba, adotado em 1966 e modificado em 1972. Foi quando Jaime Lennon fechou a Rua 15 de Novembro para veículos, devido ao grande fluxo de pedestres, criando assim o primeiro calçadão do Brasil. E foi a partir daí que surgiu a ideia do sistema trinário de transporte. A via central seria exclusiva para ônibus, com duas vias lentas, paralelas, para acesso ao comércio local. Nas ruas laterais seriam criadas vias rápidas. Na essência dessa proposta, estava a ideia inovadora de um sistema trinário. Um eixo com pistas exclusivas para ônibus, ladeado por duas vias de tráfego lento, tendo como paralelas duas vias rápidas de mão única em sentidos opostos, centro-bairro e bairro-centro. Ainda na década de 1970, foi criado o sistema de ônibus expresso, que ocuparia a via central do sistema trinário, com as condições de que o modelo dos ônibus deveria ser diferente dos que operavam em linhas comuns, e deveriam ser regularizados. No dia 22 de setembro de 1974, foi inaugurado o sistema BRT, Bus Rapid Transit, e tornou Curitiba a pioneira desse modelo de gestão do transporte urbano. A apresentação do ônibus expresso ocorreu na Praça Generoso Marques, com uma das 20 unidades do Marco Polo Veneza Expresso disponíveis para operar nos dois primeiros eixos de canaletas, o norte e o sul. Em 1979, o IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, planejava soluções para um problema do momento. Ainda não havia integração tarifária. Os passageiros optavam sempre por pegar uma linha convencional que fosse direto para o centro, do que pegar uma linha alimentadora e pagar outra tarifa para utilizar o expresso. Na primeira tentativa, tickets eram distribuídos pela prefeitura. Então, quando o passageiro pagava um ônibus alimentador, recebia um ticket isentando de pagar o expresso e vice-versa. Mas durou pouco, devido a rápida falsificação dos mesmos. A segunda tentativa foi dividir o valor da tarifa, ou seja, a pessoa pagava metade da tarifa na linha alimentadora e a outra metade no expresso. Porém, essa estratégia beneficiava quem morava no centro e andava apenas de expresso, que acabava pagando apenas metade da tarifa. Na terceira tentativa, os alimentadores da região não tinham cobradores e eram gratuitos. Isso aumentou muito o fluxo de pessoas, fazendo turismo pelos bairros, aumentando assim arroceiros, camelôs e moradores de rua no interior dos ônibus. Na quarta tentativa, veio o acerto. Os terminais foram cercados, quem entrasse pagava a passagem na guarita do terminal e teria acesso aos ônibus embarcando pela porta traseira, tanto nos alimentadores quanto nos expressos. Dessa ideia surgiu ainda em 1979, a linha Interbairros, que atravessava os bairros ligando as regiões através dos terminais espalhados pela cidade. Em 1987, o expresso ficou pequeno para a grande quantidade de passageiros que usavam o sistema diariamente. A solução apresentada pela prefeitura foi lançar a frota pública, que eram ônibus de propriedade estatal adquiridos pela prefeitura e distribuídos entre as empresas. Foram 88 veículos com capacidade para 170 passageiros, variando entre as carrocerias. Caio Amélia, Ciferal Alvorada e Marco Polo Torino 83, com chassis B58 e Scania S112. No ano de 1991, foi criado o primeiro BRT de portas elevadas do mundo. Nasceu a Linha Direta, apelidada pelos curitibanos de Ligeirinho, que contava com as modernas e inovadoras estações tubos e tem a ideia de fazer uma ligação rápida, mesmo fora das canaletas. Tendo estações espalhadas em pontos estratégicos, principalmente pelo centro ou centro cívico da cidade, e paradas nos terminais pelo trajeto. Mesmo com tantas inovações, o sistema expresso ainda enfrentava muita superlotação. Foi então que Jeremy Lerner teve a ideia de aumentar ainda mais o ônibus articulado, transformando-o num famoso biarticulado. No segundo semestre de 1992, os primeiros ônibus biarticulados do Brasil foram lançados, ligando o bairro Boquerão à Praça Carlos Gomes, no centro de Curitiba. Foram adquiridos 33 biarticulados para a autoviação Nossa Senhora do Carmo, sendo 15 Ciferal Megabus e 18 Marco Polo Torino 1989, todos com chassi Volvo B58 e na cor prata. O prefeito Jeremy Lerner participou da viagem inaugural de um dos 33 biarticulados que vão ligar o centro ao Boquerão num trajeto de 11 quilômetros. Os veículos têm capacidade para 270 passageiros e vão transportar 130 mil pessoas por dia. Em toda a extensão, existem 30 pontos intermediários, com estações tubo a cada 500 metros. As plataformas vão agilizar o embarque e trazer outras vantagens para o usuário. Pegamos facilmente o número de metrô. Custo, 300 vezes mais barato por quilômetro. Tempo de implantação, 6 meses. Isto aqui vai ser uma revolução em todos os sistemas de transporte no mundo. O biarticulado é um sistema mais confortável, mais seguro e principalmente mais agil. O sistema de operação do biarticulado é inédito no mundo. É o primeiro ônibus com grande capacidade que vai circular em linhas exclusivas de tráfego, funcionando como um metrô de superfície. Com isso, houve algumas modificações no anel central da cidade. Agora, Marechal Floriano tem mão dupla entre a Praça Carlos Gomes e Avenida 7 de Setembro. O acesso a Pedro Ivo entre a Lourenço Pinto e a Marechal vai ser permitido somente aos ônibus. O tráfego de carros na Lourenço Pinto entre a 7 de Setembro e André de Barros vai ser permitido pelo lado esquerdo. A ideia deu certo e agora era a vez do eixo norte-sul receber os biarticulados. Os 138 ônibus expressos articulados que transportavam 11 mil passageiros por hora saíram de cena em 1995 e deram lugar a 66 Marco Polo Torino GV Long Size com chassi Volvo B58, sendo 22 unidades para cada uma das três empresas do eixo. Transporte Coritivo Glória, Autoviação Cidade Sorriso e Autoviação Redentor. Foram criadas as linhas 203 Santa Canja da Caporraço e 603 Pinheirinho Rui Barbosa. A linha norte-sul do biarticulado substitui o projeto do bonde que seria implantado em Curitiba. A longo prazo os biarticulados vão circular em todas as canaletas de ônibus expresso. O próximo passo é a linha leste-oeste que vai do bairro Campo Comprido ao Capão da Embuia. Nós vamos ter mais 30 anos de vida útil para o nosso sistema com conforto e com qualidade. O povo vai poder de novo no eixo norte-sul deixar o carro em casa e vir para o centro de transporte coletivo. ...articulados que entraram em circulação hoje em Curitiba vão substituir 138 ônibus expressos que atendiam as regiões mais populosas da cidade. São 66 ônibus com capacidade para 270 passageiros cada um. O novo sistema de transporte coletivo corta a cidade de norte a sul numa extensão de 20 quilômetros. Para manter o traçado das ruas de tráfego exclusivo foram necessários alguns malabarismos da engenharia. Como este daqui. Este prédio teve que ser construído com um vão num dos lados para que os ônibus passassem por baixo. Dentro de todos os ônibus existe área reservada para deficientes físicos. E para maior conforto dos passageiros um sistema de som automático informa a próxima parada e as portas que devem ser usadas no desembarque. Próxima parada, estação central. Desembarque por qualquer uma das cinco portas. Hoje a frota de biarticulados coloriu as ruas de vermelho Ferrari. Governador Jaime Lerner e o prefeito Rafael Greca embarcaram num deles até o centro de Curitiba para inaugurar o novo sistema de transporte. O investimento da prefeitura em parceria com empresas foi de 40 milhões de reais. É 100 vezes mais barato do que um metrô. E é uma coisa que pode ser feita em qualquer outra cidade do Brasil. É exemplo para as cidades, todas as grandes cidades. Esse sistema permite 18 mil passageiros por hora numa direção. É um sistema, é um metrô. Devido à crescente demanda do eixo, foram adquiridos em 1997 mais nove veículos da mesma configuração, sendo três carros para cada uma das empresas. Por fim, em 1998, foi testado um Marco Polo Torino GV Long Size com chassi Volvo B10M, vindo a se tornar fluturamente o GD334 da aviação Cidade Sorriso. Acompanhado de um lote de seis veículos, dois para a autoviação Redentor e quatro para a aviação Cidade Sorriso. No ano de 1999, em um projeto de estruturas de vias, surge a linha Circular Sul, que foi responsável por encurtar o trajeto do Interbairros 4, que antes ia até o terminal do Boqueirão e passou a ir até o terminal do Pinheirinho. A linha inaugurou com 20 ônibus biarticulados operados pelas empresas Autoviação Redentor, Autoviação Cidade Sorriso e Autoviação Nossa Senhora do Carmo. O trajeto passa por sete terminais da região sul, sendo eles Boqueirão, Carmo, Auer, Portão, Capão Raso, Pinheirinho e Sítio Cercado, além de 35 estações Tubo. Hoje a linha é operada por veículos articulados com os reforços X11 Capão Raso Sítio Cercado e X12 Especial Boqueirão pela manhã e X20 Portão Sítio Cercado pela tarde. Na virada do milênio em 2000, foi a vez do eixo leste-oeste receber os primeiros biarticulados. Assim surgiu a linha 303 Centenário Campo Cumprido. E a grande novidade também da época foi o primeiro eixo de articulados metropolitanos com a linha 301 Pinhais Praça Barbosa. Outra novidade foi a introdução das empresas metropolitanas aos articulados. Foi entregue um lote de 52 veículos montados no Marco Polo Torino 1999 Long Siles com chassi Volvo B10M de 285 cv. E foram distribuídos em 4 carros para a aviação Cidade Sorriso, 5 carros para a auto-viação Redentor, 4 carros para a extinta auto-viação Curitiba, 8 carros para a auto-viação Tamandaré, 7 carros para a Araucária Transportes Coletivos e 24 unidades para a Expresso Azul, que operava tanto a 301 quanto a 363. Com as mudanças para a implantação dos biarticulados, alguns articulados receberam portas elevadas para operar como frota-reserva ou reforço das linhas. No ano de 2002 foi apresentado um veículo teste da Marco Polo para a aviação Cidade Sorriso, atual Sorriso de Curitiba. O modelo era o mesmo Marco Polo Torino 1999 Long Siles que já operava no sistema, mas com novos detalhes internos. Novo desenho da traseira e portas com rampas de gaveta que, ao contrário das tradicionais que sobem e descem, quando fechada entram para dentro do veículo, deixando um visual mais harmonioso. Foram entregues 31 veículos em 2003 nessa configuração, sendo 8 para a Transporte Coletivo Glória, 4 para a aviação Cidade Sorriso, mais o GD-335, totalizando 5 carros. 7 para a auto-viação Redentor, 8 para a aviação Tamandaré e 4 para a auto-viação Santo Antônio de Colombo. Os veículos entregues para a aviação Tamandaré e a auto-viação Santo Antônio vieram em 2003 para que fosse feita a retirada da auto-viação Nossa Senhora do Carmo das Canaletas, sendo os 33 primeiros biarticulados encostados e substituídos. Após essa decisão, os primeiros biarticulados foram distribuídos para várias empresas do sistema para que continuassem operando até as futuras renovações. No ano de 2006, era necessidade uma renovação para os biarticulados de 1995 e para os expressos articulados que foram adaptados com as mudanças. Assim então chegaram os primeiros biarticulados fabricados pela Cayo Indus Car na carroceria Millennium II. Foram 39 unidades distribuídas em 15 para a transporte coletivo Glória, 13 para a auto-viação Redentor e 11 para a aviação Cidade Sorriso. Além dos biarticulados, chegaram também 23 articulados, sendo 6 para a transporte coletivo Glória, 9 para a auto-viação Redentor e 9 para a Cidade Sorriso. Um grande marco no transporte coletivo de Curitiba foi a inauguração da Linha Verde, onde a antiga BR-116 se transformou numa grande avenida com uma canaleta central. Estações tubos grandes, modernas, com banheiro e captação da água da chuva, transformando em um tipo de refrigeração. A inauguração ocorreu no ano de 2009 e começou assim a operar a linha 550 Pinheirinho Carlos Gomes. Na primeira fase do projeto com 16 Marco Polo Gran Viale articulados, sendo 12 com chassi Volvo B12M e 6 com chassi Scania K310 8x2, divididos em 3 unidades Scania E6 Volvo para a auto-viação Redentor e a auto-viação Cidade Sorriso. As unidades Scania eram teste e algumas receberam nomes como de costume da fabricante. HR-037 tinha nome Denise, GR-029 Fernanda, GR-030 Fabiana e GR-031 Fátima. Ao mesmo tempo que se inaugurava a linha verde, também estava sendo efetuado entre 2007 e 2009 o desalinhamento das estações tubo do eixo Boqueirão, para um novo projeto de expresso, que recebeu o nome de Ligirão. A ideia é ser um expresso ainda mais rápido, parando apenas em terminais e estações importantes pelo trajeto. Surgiu então, no ano de 2010, o Ligirão Boqueirão, operado com expressos articulados, saindo do Terminal Boqueirão e parando no Terminal Carmo, Terminal Auer, Estação Tribunal Regional Eleitoral e terminando na Praça Carlos Gomes. A linha foi alterada no ano de 2022, fazendo parada também na Estação Roberto Auer. Porém, as novas linhas já sofriam com superlotação. A solução seria trocar os articulados por novos biarticulados. A Prefeitura de Curitiba recorre a uma licitação para encomenda de novos ônibus. A vencedora foi a Nelbus, com seu projeto de um novo nicho nas carrocerias de ônibus. Sendo assim, lançado o Nelbus Mega BRT com 28 metros de comprimento em sua versão biarticulado, sendo na época o maior ônibus do mundo. Além de inovador, bonito e tecnológico, alguns desses biarticulados eram abastecidos com biocombustível, tornando-os sustentáveis e ecológicos. Também trouxeram mais uma novidade, estreava a cor azul metálica na rede entregada de transporte, que serviria para diferenciar os ligeirões dos expressos comuns e marcou toda uma geração que viu como eram lindos os ônibus azuis novinhos. O maior ônibus do mundo vai começar a circular este mês em Curitiba. O estilo é futurista, mas parece um trem. E o tamanho é recorde. Os 28 metros de comprimento transformam o ligeirão, como foi apelidado, no maior ônibus do mundo. É o equivalente a três ônibus normais. Por dentro, são 58 assentos. Se for contar todos os que vão sentados e de pé, o ligeirão leva o mesmo que um Boeing 767, 250 passageiros. O ônibus é maior, tem bancos estofados, mas não são só os passageiros que vão ter mais conforto. O motorista também vai aproveitar a tecnologia. Vários comandos estão ao alcance de um toque neste painel. É aqui que o motorista sabe, por exemplo, que um passageiro cadeirante pediu para descer. Com um simples toque que ele habilita ou desabilita uma função, consequentemente o motorista passa mais tempo com a mão na direção. O ligeirão usa biocombustível, feito à base de soja, que polui menos que o diesel. Ele custa hoje próximo de 20%, 25% ou mais caro, mas os benefícios ambientais são significativos e o projeto inovador. Logicamente correto e revolucionário. A gente vai agora conhecer o maior ônibus do mundo, que inclusive já está até em plena circulação. Adivinha onde? Em Curitiba, uma cidade que leva o transporte coletivo muito a sério. Motor de 360 cavalos, câmbio automático e 28 metros de comprimento. Logo na entrada, música clássica para receber os passageiros. Já está saindo! Ele é 3 metros maior do que os biarticulados normais e tem uma regrinha fundamental para não sair dos trilhos. Esse ônibus tem sido comparado com o metrô. Ele passa de 3 em 3 minutos, leva muita gente, até 250 pessoas, e circula por um corredor exclusivo, que é praticamente uma linha reta bem extensa. O motorista, ele quase não faz curva e nem precisa dar ré. O painel, lotado de botões, é muito simples de operar. Além do que, motorista e passageiros contam com as mensagens de voz que avisam sobre as paradas. Estação, São Físico. E colaboram com quem precisa de mais atenção. Quando essa luz aqui acende e uma mensagem sonora é emitida... Parada do cadeirante. É sinal de que um cadeirante, um deficiente físico, vai descer do ônibus. Na garagem da empresa, a parada para reabastecer 600 litros de combustível nos dois tanques. Um ônibus com todo esse tamanho e peso seria o inimigo número um do meio ambiente, certo? No caso do maior ônibus do mundo, a situação é diferente. Ele é abastecido com energia 100% renovável, o biocombustível. Reduzem 30% os índices de emissões comparado com os carros hoje operando com diesel. Foram comprados, ao todo, 91 unidades do Nelbus Mega BRT biarticulado, sendo 24 unidades na cor azul. E foram distribuídos em 17 para a aviação Cidade Sorriso e 7 para a autoaviação Redentor. As unidades vermelhas vieram para retirar de circulação as 32 unidades restantes do Marco Polo Torino GV Long Size de 1995, de 1997, de 1998 e algumas unidades do Torino LS 2000 também. Foram distribuídos em 7 para o transporte produtivo Glória, 4 para a aviação Cidade Sorriso, 6 para a autoaviação Redentor e 1 para a autoaviação Tamandaré, que veio na cor Bordeaux. O veículo que veio na cor Bordeaux foi transferido para a aviação Cidade Sorriso e recebeu o prefixo GE 719, vindo uma segunda unidade com o prefixo KE 700 após alguns meses. As unidades restantes foram para o eixo Leste-Oeste, marcando assim uma grande renovação com a CCD Transporte Coletivo, recebendo 23 unidades e a Araucária Transporte Coletivo, 11 unidades, retirando assim as empresas metropolitanas que operavam na linha 303, Centenário Campo Cumprido. A Expresso Azul também recebeu 16 unidades para a renovação dos seus marcopolos Torino LS 2000, restando na frota antiga os carros 16D01, posteriormente DE841, DE842 e DE846 da CCD Transporte Coletivo. LD 001 ao 004 pela Araucária Transporte Coletivo, D17D 03, 05 e D17D 16 em operação. Foi apresentado para a Urbis em 2015 um veículo teste de carroceria Marco Polo Vialle BRT biarticulado sob chassi Volvo B340M, porém rejeitado pela mesma. O veículo foi adquirido em novembro de 2017 pela Expresso Azul e atualmente opera com o prefixo 17 e 17. Nesse mesmo ano de 2017, foi enviado para a Urbis mais um biarticulado para testes, esse com carroceria Kaio Millennium BRT de primeira geração, sob o chassi Scania F360HA, recebendo o prefixo XY036, contando com portas maiores, muitos detalhes internos e externos diferentes do que os curitibanos estavam acostumados, sendo o único veículo rodando nas canaletas desde 2011. Rodou em testes na linha 203 Santa Cândida Capão Razo entre os anos de 2017 e 2018. Foi adquirido pela Sorriso de Curitiba, antiga aviação Cidade Sorriso, no ano de 2019, e foi contemplado com o prefixo GE735. No dia 29 de março de 2018, aniversário de 325 anos da cidade, foi inaugurado o Ligerão do Eixo Norte-Sul, que ainda não estava finalizado. A linha saía do Terminal Santa Cândida, parando no Terminal Boa Vista, no Terminal Cabral, na Estação Passeio Público, Estação Central, Estação Efraza Correia, Estação Oswaldo Cruz e a Estação Bentuviana, fazendo a volta na Praça do Japão. Sendo assim, a linha 200 Ligerão Santa Cândida, Praça do Japão. Para isso, foram comprados 25 Marco Polo Viale BRT biarticulados, sendo o primeiro a chegar o GE723 da aviação Sorriso de Curitiba, que chegou com o prefixo BE707. Os demais 24 carros foram divididos em 15 para Transporte Curitivo Glória, 2 para a aviação Sorriso de Curitiba e 8 para a aviação Redentor. Nos primeiros dias, operavam com adesivo na lateral indicando que eram ligeirões, mesmo sendo na cor vermelha. Além da nova linha, os veículos iniciaram o processo de desativação dos Marco Polo Turino LS2000 dessas empresas. Com essa renovação, foram repassados dois veículos da autoviação Redentor para a aviação transporte coletivo, sendo o HE840 virando o LE849 e o HE841 virando o LE848, substituindo os LD001 e LD003. Seguindo o processo de renovação de frota, em 2019 foram adquiridos para a operação no trecho norte da linha verde, que seria inaugurado naquele ano, porém não ocorreu, 3 Marco Polo Viale BRT biarticulados para transporte coletivo Glória. Além disso, foram comprados 23 unidades do Caio Milênio BRT II biarticulado, todos com chassi Volvo B340M, divididos da seguinte forma. 4 unidades para a aviação Sorriso de Curitiba, 11 para a autoviação Redentor e 8 para a autoviação Tamandaré. Esses veículos substituíram as unidades restantes do Marco Polo Turino LS2000-2003 e alguns Caio Milênio BRT II. Como parte dessa renovação, 4 Caio Milênio BRT biarticulado da autoviação Redentor foram repassados para operar na Araucária Transporte Coletivo, com os prefixos LE847, LE846, LE845 e LE844, que atualmente são prefixados como JE849, JE848, JE847 e JE846. Esses veículos substituíram os então prefixos LE849, LE848 e LD4. Ainda em 2019, foram adquiridos 19 articulados expressos com a carroceria Caio Milênio BRT II, para o início da substituição dos Caio Milênio II articulados. Uma grande novidade, foram os super articulados Mercedes-Benz O500MDA, sendo 2 unidades para a autoviação Redentor e 6 unidades para Sorriso de Curitiba. E mais uma grande novidade, também no ano de 2019, foram adquiridos 6 unidades do Caio Milênio BRT II biarticulado, com um chassi Scania F360HA, resultado de um bom teste do XY036 nos dois anos anteriores. Todas as unidades foram para a aviação Sorriso de Curitiba. Em 2020, ocorreu a última compra de expressos para a cidade. 18 veículos no total. Foram 6 biarticulados Marco Polo Viale BRT Volvo B340M, com 5 unidades para transporte coletivo Glória e uma para a aviação Sorriso de Curitiba. Além disso, foram adquiridos os articulados com a carreceria Caio Milênio BRT II, 3 voos B340M para a autoviação Redentor e 9 Mercedes-Benz O500MDA para Sorriso de Curitiba. Essa compra possibilitou a retirada de alguns modelos antigos, com os Caio Milênio II articulados restantes, alguns biarticulados a transporte coletivo Glória e os Marco Polo Gran Viale de 2009. Agora, restam apenas os veículos GR32, GR34, GR35 e GR36, além do HR45 em operação. Com o início da pandemia, o sistema perdeu muitos passageiros, resultando no fim das renovações de frota e algumas coisas inusitadas, como a linha Circular Sul sendo operada 100% por biarticulados, os articulados novos sendo encostados, o HR602 sendo transformado em espécie de saúde, fazendo um serviço especial para os médicos que combatiam o vírus e o terrível corte de horários em todas as linhas do sistema. No dia 19 de setembro de 2021, foi inaugurada, depois de muitos anos de espera, o Expresso do lado norte da linha Verde, saindo do terminal Pinheirinho, passando pelas estações da linha Verde Sul e seguindo para as novas estações PUC, Vila Olímpica e terminando na estação Fagundes Varela. Girou novas conexões, totalizando 18 linhas integradas durante o trajeto em uma outra opção, muito mais rápido entre o bairro Otuba e o sul da cidade. A última grande inauguração do rede entregada de transporte foi feita no dia 17 de janeiro de 2024, a linha 250 ligeira ao norte-sul. Dessa vez em trajeto completo, continua após a Praça do Japão, parando nos terminais Portão, Caponraso e finalizando no terminal Pinheirinho. A linha dura em média 1 hora e 5 minutos, apenas ida e tem 38 km de trajeto de ida e volta. Você pode estar conferindo como foi a inauguração dessa linha, já que gravamos aqui no canal, clicando no card aqui em cima. Para o futuro do nosso sistema EBRT, está sendo feita a construção do corredor exclusivo da linha Inter 2 e a promessa que toda linha receba ônibus 100% elétricos. A finalização da linha Verde Norte, criando a linha 350, a Tuba Pinheirinho e as novas estações do trecho norte, a Tuba, Solar, Torres, UTF-PR e Jardim Botânico no mesmo layout moderno das demais estações da linha Verde. E o Ligeirão Leste-Oeste, que também está previsto para ter todos os ônibus 100% elétricos e ligação com a cidade de Pinhais, sendo todas as estações do trajeto afastadas para permitir a passagem dos veículos de maneira segura. Muitas propostas e projetos vêm evoluindo o nosso sistema BRT. Até projetos alternativos como o metrô e VLT estão em pauta. Mas uma coisa é certa. Curitiba foi pioneira na implantação desse sistema de forma funcional, inteligente e muito econômica. A cidade cresceu em volta das canaletas. O expresso foi levado onde antes eram campos desabitados e hoje são grandes edifícios. Temos muito a agradecer a quem pensou em tudo isso. Muito obrigado, Jaime Lerner, por fazer Curitiba ser Curitiba.